Olá, eu sou o Carlos. Eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos pra encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como um motivo de gratidão, eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição pra saber mais sobre A Jornada, Comunidade de Tráfego Pago. E também pra você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que A Jornada pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que a Aliadas ao A Jornada me ajudou como criar um negócio de 5 mil reais por mês usando os anúncios online, sem aparecer e sem criar conteúdo. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranho e bizarro, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer aprender do absoluto zero a criar um negócio digital através do tráfego pago, trabalhando de casa. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como fazer bons investimentos e sempre perder dinheiro. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja criar um negócio de 5 mil reais por mês, usando os anúncios online, sem aparecer e sem criar conteúdo. Aprender do absoluto zero a criar um negócio digital, através do tráfego pago, trabalhando de casa. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi a jornada. A jornada não é vendida no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link, na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do A Jornada. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog, com mais detalhes sobre a jornada. E lembre-se, tudo isso só funciona com a jornada. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compre agora, garanta o seu e não perca.